Com a finalidade de divulgar, orientar e promover a prevenção de acidentes, segurança e saúde no trabalho, a empresa Eucatur realiza a Cipatur, com o propósito de fazer com que os funcionários resgatem valores esquecidos pelo corre-corre do dia-a-dia. Ou seja, não só tenham ideia de segurança, mas que também pratiquem segurança, desenvolvendo a consciência da importância de eliminar os acidentes de trabalho e de criar uma atitude vigilante, permitindo reconhecer e corrigir condições e práticas nocivas ao ambiente de trabalho. A abertura da Cipatur aconteceu no auditório da empresa em Giparaná. Até o dia 18 nós teremos várias atividades voltadas aos colaboradores, além daquelas que a gente já faz, que são tradicionais do mês, mas para enriquecer ainda mais o conhecimento e a sensibilização dos colaboradores e nós também promovermos aí uma participação efetiva dentro do objetivo do SESMIT, que é a segurança do trabalho e a saúde do colaborador. A Cipatur, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, abordou sobre diversos temas. Doenças psicossomáticas com o doutor Humberto Miller, segurança no trânsito com o PRF Jossigler Rodrigues, doenças tropicais com a enfermeira Suzy Maso, teatro sobre a segurança no trabalho em ação com a psicóloga Ana Carolina, e também sobre a ergonomia com o fisioterapeuta Márcio Rezende. Somente na Eucatura em Giparaná são aproximadamente 1.500 funcionários diretos que participam da Cipatur, sem contar os demais, que são os colaboradores indiretos. Às vezes as pessoas pensam que acidente no trabalho é só aquela pessoa que está lá na oficina ou com uma ferramenta na mão, mas na verdade nos escritórios, em todos os locais, também é possível você acabar acontecendo de alguma maneira algo que pode trazer algum fortuna, algum transtorno, inclusive de ordem mental, que é algo também que você hoje é um tema de uma das palestras hoje, as doenças psicossomáticas, que são derivadas de vários fatores. Principalmente no tocante e a prevenção, e destacar as campanhas que a gente fez ao longo do ano, principalmente os números, os reflexos, que diga-se de passagem, foram bastante positivos, surpreendeu até a gente. Na Cipatur, os assuntos relacionados com a saúde e segurança no trabalho são evidenciados, buscando a efetiva participação dos funcionários, envolvendo também os diretores, gerentes e familiares, como foi mostrado nos vídeos. Se você sentiu falta de alguma coisa, imagine quem perdeu a perna. Evite acidentes. A Cipatur não deve ser vista como mero cumprimento da legislação, mas sim como a continuidade dos trabalhos voltados para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, onde a lucratividade está na promoção da saúde, aumento da produtividade e na valorização da vida. As entrevistas psiquiátricas falam muito sobre a doença e pouco sobre a prevenção dela. Então, assim como existem medidas que diminuem acidentes físicos de trabalho, existem alternativas que podem reduzir os prejuízos cognitivos e os danos emocionais que nós podemos sofrer. Então, realmente, existem, sim, técnicas de prevenção a uma série de situações em que o indivíduo pode entrar no sofrimento e espero que isso seja bem aproveitoso aqui no dia de hoje. O principal compromisso também que a empresa tem e que a polícia rodoviária tem é com a vida. E esse deslocamento até a empresa, nós vamos passar algumas orientações para eles, como que eles podem realizar esse deslocamento sem se colocar em risco, ou seja, garantindo a segurança desses servidores, orientação quanto à segurança no deslocamento.